Salve meus manos, aqui é o Zet, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Então guys, primeiramente vai desculpando pela questão do outro vídeo do saído cortado, tá? E obrigado a Manolo que avisou. Eu ajustei já aqui no... O OBS. Pra poder pegar e ficar normal, tá? É... Nesse quesito aí, vamos fazer aqui o nosso comparativo do lucro que a gente teve com o L2, tá? Lembrando que isso aqui é uma conta de entrada e saída. A gente usa ela pra poder fazer as coisas de besteiras na realidade, né? A gente vai fazer o nosso somatório aqui do dia 2, né? Até o dia de hoje, que é o dia 10 desse mês. Pra ver o lucro que a gente teve. E também explicar do que foi o que, tá? Foi unicamente do Lineage, né? Semana específico não. Aí a gente teve R$60,00 aqui, bem referente ao Pancake Protect, né? Dado o lucro que a gente teve. Os vossos outros jogos vão ter uma lucrozinha passando ali pra... É... É segunda que eu quiser, né? Então a segunda que eu quiser no extrato, ela desse a conta que você só pra jovens. Tem uma pequena solução. Então vamos lá. Eu só vou contabilizar aqui o que é crédito, PIX, tá? Eu não vou contabilizar os valores que são de compras ou de transferência pra outras pentas, né? Nossas, porque não faz sentido. É só a gente ver o valor de entrada mesmo. Então iniciando no dia 2 do 10, né? A gente teve duas transações. Uma de R$48,00, né? E outra de R$50,00. Totalizando ali R$98,00. Eu não vou contabilizar esse nem R$67,00 que tinha nessa conta. Então, somando esses R$98,00. A gente tem aqui mais um outro CREDIPIX no dia 2 do 10 também, dia 28. São as vedazinhas que a gente vai fazendo lá, Nígio, picadinho, né? Ok? Um CREDIPIX no dia 4 de R$75,00. Beleza? A gente teve aqui outro CREDIPIX de R$60,00 no dia 5. E no mesmo dia 5, a gente teve mais um CREDIPIX de R$93,00, tá? Depois disso, a gente teve outro CREDIPIX de R$22,00. A gente teve mais um CREDIPIX de R$16,00. Mais um CREDIPIX de R$16,00 de novo, tá vendo? São CREDIPIX diferentes, apesar de serem na mesma data. E a gente teve mais um CREDIPIX de R$51,00 no dia 9. E vamos ver... Hoje a gente teve um CREDIPIX de R$1,85,00. E um CREDIPIX de R$48,00. Beleza? Totalizando aí, nessa nossa primeira semana do mês de outubro, né? Um valor de R$509,00, né? Que a gente adquiriu nessa nossa primeira semana. Agora vamos falar de referências que a gente teve aqui, né? A galera sabe, né? Que a gente tá, tipo, firme e forte aqui no servidor da ZGAME, né? Salve, pessoal da ZGAME. O servidor da ZGAME, ele tá dando, tipo, um lucro bacana. A lei da jogabilidade de muito boa. Por que que nessa semana o nosso lucro foi um pouco menor, né, mano? Porque a gente, tipo, não sacou o que a gente produziu pra nossa tanquezona aqui, né, mano? Nossa tanquezona, a gente tá convertendo tudo que ela produz pra ela mesma, né? E com isso aí, logicamente, é um crédito que a gente acaba não tirando. Somando isso, a gente tem mais R$23,40 aqui. E a moça tem quantos? Quantos do ZGAME? Não, não, ZGAME. Não, não, ZGAME. Não, BZ, ó. Entre o LCOIN e o TAPZ, ali embaixo. E o LCOIN, o LCOIN, o LCOIN, o TAPZ, ali embaixo. 75, então. 75, então a gente tem mais 75 ZGAME lá com o TAMBRA. E 23 aqui, né, que tipo, a gente não vendeu e provavelmente a gente vai utilizar isso pra os nossos personagens em si mesmo, né? Então, esse seria o parâmetro. Em contrapartida a isso daí, a nossa tanque, a gente já vai fechar os equipamentos dela aqui e eu tenho interesse nesse primeiro momento, né? Provavelmente nessa semana, então ela vai voltar a produzir o LCO. Também na próxima semana, em dia 20, a gente vai ter também o fechamento de temporada do Pancake, né? E na nossa atualização de semana do Pancake, a gente vai apresentar algumas surpresinhas aí. Então, é isso, meus manos. Esse é o nosso portal de transparência da semana. Eu sou o Zete, um abração, tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho